Gério do amanhecer de 8 de dezembro de 2022 no Vale do Caminhos da Neve a 3 quilômetros do centro de São Joaquim e obtivemos aqui o registro de mais uma geada neste amanhecer onde as temperaturas aqui da estação do local chegaram em 2.7 graus então temos aqui a primeira geada do mês de dezembro pleno amanhecer de 8 de dezembro pleno 8 de dezembro aqui no Vale do Caminhos da Neve a gente encontra a pastagem dessa forma assim recoberta por essa fininha camada de gelo dá até para raspar o gelinho se formando aqui do pasto e aí E aí E aí E aí